Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de Need for Speed Payback aqui pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like pra fortalecer o corre, demorou, mano? Já se inscreveu? Já ativou o sininho, mano, então vamos que vamos. Rapaziada, nós estamos aqui, então, com o nosso GTR lindo e maravilhoso, chavosidade total. Eu coloquei nele, mano, 1191 fucks, cavalos e um jumento dirigindo, que é eu, tá ligado, mano? Mano, o bicho tá andando muito, ó, escuta o ronco, escuta o ronco. O bicho tá andando demais, mano. É, vou mostrar pra vocês como que tá, tá ligado? Vamos aqui na loja, vamos aqui nessa lojinha aqui, rapidão, vamos dar um TP. Vou mostrar pra vocês quais cartas que eu coloquei aqui. Eu tive que andar um pouco, mano, bastante mesmo. Se você não acompanha o Instagram, mano, me siga lá no Instagram, que eu posto quase tudo que eu faço aqui no Need, do que que tem que ser, do que que não tem que fazer, o que que você acha interessante. Tô postando lá no story. Galera, é, ó, tem umas cartas 18 aqui, ó, bem interessante, que dá pra aumentar um pouco, um pouco mais. Eu tinha colocado 191 mil, 191 cavalos, tá? Só que eu coloquei essas cartas aqui, ó, onde tem, é, mais opcionais, né? Nitro, velocidade, aceleração. E eu gostei muito do jeito que tá aqui, tá ligado? Então, eu acho que eu vou preferir deixar do jeito que tá, por enquanto. Eu vou ver como é que ele vai se sair lá naquela corrida onde a gente tomou um pau, né? Que foi um pau nervoso. Mas vou tentar com essas cartas aqui, do jeito que eu tô. Olha lá, tá vendo? Eu tenho uma 18 ali, ó. Só que essa 18, ela não tá melhor do que a 16. A 16, ela aumenta a capacidade de nitro, aumenta muito mais coisa. Tá, vamos deixar do jeito que tá. Tive que fazer muitas corridas pra isso acontecer. Parece que aquele bug de pegar as cartas mais rápidas que eu tinha mostrado pra vocês do Fusquinha, lembra? Eu não tô conseguindo mais fazer esse tipo de coisa, galera. É, foi, aconteceu uma atualização no Need aqui, que prejudicou essa parada nossa, esse corre, né? Vamos, eu vou dar TP aqui nessa, nesse posto de gasolina. E a gente vai seguir pra aquela corrida novamente, mano. E tomara que eu passe ela pra gente dar continuidade à nossa série, tá ligado? Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, já colamos aqui, daquele modelo. Vamos já marcar aqui no mapa. Ô, mano, olha o ronco desse carro. Tá andando, mano. Eu quero ver se vai tá aguentando os carros que tem lá, tá ligado? Porque o bicho aqui tá andando bastante. Eu acho que vai ter escrito aí que tem mais, que tem um carro mais potente que o meu, né? Já, porque tem muitos escritos aí que já zeraram. Mas vamos tentar. Agora o carro tá 382, recomendado 320, galera. Bora rupir esses caras, meu irmão. Tô cansado já de perder pra esses caras aqui. Eu já perdi com a Panameira, já perdi com a GTR e resolvi tonar esse carro no talo. Aproveite a vista da cidade enquanto pode. Vambora. Vamos acelerar o bicho, mano. Só na arrancada já ficou, foi todo mundo pra trás. Diablo aqui hoje não aguenta não, mano. Agora sim, mano. Não vou nem gastar o nitro agora, galera. Vou deixar pra gastar o nitro na hora que eu ver que o bagulho vai ficar uma bomba pro meu lado. Vamos que vamos. Eu já vou... Ô, mano, o bicho tá andando, hein? Ó, tá sem freio. Não tá sem freio. Vocês perceberam que tá sem freio. Eu botei full... Full potência, tá ligado? Ai, não cai pra fora, não. Deu certo, deu certo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não cai pra fora, não, que dá certo. Tamo em primeiro agora, galera. E os caras não tão conseguindo pegar, não. Vou jogar nitro nesse trem aqui que eu quero ver esses caras pegarem. Pega mais não. Agora não pega mais não, tiozão. Agora não pega mais não. Agora o bicho tá frenético. Mano, eu tô escutando o ronco dos caras, você acredita? Vamos que vamos, vamos que vamos. Não pode deixar, não. Essa curvinha aqui é a pior curvinha que eu tenho. Já concluí mais um. Já dei a conclusão no tempo no ar. E o bicho tá acelerado, hein, tio? GTR tem pra ninguém, não, tiozão. O bicho é bagunçado mesmo. Vamos que vamos. Vou deixar o nitro encher agora, galera. Porque nós estamos indo pra quarta volta. E a gente precisa de nitro. Nossa, última volta, galera. Última volta. Agora eles não pegam a gente mais, não, tiozão. Ah, moleque. Aí sim, agora o bicho tá envenenado. Mil cavalos, mano. Vamos que vamos. Daquele modelo. Pateou, passou, tiozão. Pateou, passou. Ai, bati. Essa curva aqui não tem como não, mano. Ele tá sem freio nenhum, meu irmão. E nós leva, né, mano? Nós leva. Graças a Deus que a gente levou. Porque, mano, eu tava tomando um pau pra essa corrida aqui. Quem não assistiu os últimos vídeos, vai lá ver, mano. Mas agora com o nosso GTR, com mil fucks cavalos aqui, vai ser top. Ganhamos ainda um dinheiro ainda, ó. Por fazer os saltos de 5 segundos. Beleza. Primeiro lugar, ganhamos mais uma paradinha. E ganhamos mais um speed card. Será que a gente vai pegar um 18ão? Ó, pegamos um 18. Só que o nosso tá melhor. Vamos trocar esse aqui. Beleza, mano. Missão cumprida. E a segunda. Então faltam 3 corridas agora pra gente acabar com o chefão desse hiper espaço aqui. Vamos já colar lá, mano. Deixa eu ver onde é que é essa corrida. Nossa, essa corrida é mais ou menos do outro lado do mapa, tiozão. Isso não rolou do jeito. Já deu um TP lá perto. Eu demorei a pegar aqui o posto de gasolina. Já dei aquele TPzão monstro. Eu nem tava lendo o que a mulher falou. Eu só quero correr aqui pra gente acabar com esse chefão. Deixa eu ver aqui. Tá por aqui. Tá aqui, ó. Será que o bicho tá andando, mano? Olha. O bicho tá andando demais, galera. Muito. Tá aceleradaço. Esse GTR aqui ficou da hora. Teve gente, galera, que não gostou de eu ter colocado ele simples. Porque... Queria os body kits maiores que tem. Mas, galera, é porque eu não gostei mesmo, tá ligado? Não me leve muito a mal, não. Ai, eu tentei dar um salto ali. Achei que dava pra passar. Ai. Bicho tá andando, hein, mano. Tá representando a firma. Tá representando a firma. E a gente já parou aqui. 340, essa daqui. É um circuito. Vamos entrar pra dentro dela também. Atinja a velocidade de 300 km e termina antes que o tempo acabe. Vamos tentar. Pra ver se a gente leva. 8 por 1. Nossa, desculpa. Troca pista de última hora. Vamos embora, galera. É um circuito onde a gente tem que ir sozinho. Alcance a linha de chegada a tempo. Vamos embora. Bicho tá andando, hein, mano. Bicho tá andando. 300 km por hora a gente já pegou fácil. Nossa. Ô, mano. Foi bonita aquela ali agora, hein. Que isso. Vamos que vamos com tudo. Mano, esse carro tá jogando de lado rápido demais, velho. Tá incrível esse carro, galera. Eu coloquei umas cartas aqui onde eu... Eu gostei muito das cartas que eu coloquei, tá ligado? Eu vou esperar eu pegar mais algumas remessas. Pra gente tunar ele full 18, tá ligado? Pra gente tunar ele full 18 com carta top. Nossa. Eu quase que eu parei aqui agora. Aí eu usei de sacanagem, hein. Vambora. O trem tá começando a ficar difícil, galera. A gente tem que tunar nossos carros agora no talo. Vou ter que pegar aquele fuscão também e dar uma tunada nele. Vou ter que tunar... Vou ter que tunar também... O Mustang pra arrancada. Vocês viram que a arrancada também... Eu não... Se eu começar a tunar ele melhorado agora, é capaz da gente tomar um pau. Vamos ter que tunar também a C10, mano. Vamos ter que botar a C10 no talo, tá ligado? Como que vamos? Eu acho que a gente vai conseguir chegar a tempo, galera, ó. Falta pouquinho, mano, pra gente chegar. E faltando 10 segundos a gente chegou, mano. Bacana. 4 minutos e 24 minutos e a gente conseguiu aqui também alcançar a meta. Ganhamos mais bônus, mais dinheiro e mais carta. Vamos escolher aqui a terceira. Vamos ver. Cabeçote 18. A nossa tá 17. É, mano. Não. Eu vou... Vou continuar com a nossa, que a nossa tá melhor, tá? Vamos então aqui. Ó, tem outra. Vá até o local do destino, mano. Vambora. Eu acho que vai rolar alguma coisa aqui. O Zé Ninguém chegou pra salvar. É, GTR tá gritando, hein, mano. GTR tá gritando. Bora colar aqui pra ver o que que eles querem. Não bate nenhum veículo e vence a corrida. Vamos tentar, né, mano. Eu quero chegar no chefão, galera, o mais rápido possível. Pra gente já começar a abrir as outras coisas. Algum comentário engraçadinho? Não, filho. Eu só quero correr, mano. Ó, eu vou correr sozinho de novo, galera. Pensa... Ah, não. Sozinho não. Tô em primeiro. Tô em primeiro. Vamos que vamos. Nossa, mano. E vai ser na BR ainda por cima. Os caras nem vão pegar a gente, não, mano. Não pega, não, tiozão. Pega, não. Porque nós estamos acelerando é muito, tá? Nós estamos aceleradá. Só os caras ficando pra trás, mano. GTR com mil cavalo. Não tem pra ninguém, não, tiozão. B6 nervoso. Vamos que vamos. Nós sumimos na frente dos caras. Isso é bom. Nossa, quase que eu bato... Ai, bati. Era pra não ter nenhuma colisão e eu dei mole. Mas como é que não tem, ó? Ó o cara empacando o corre aqui, mano. Vamos embora. Aceleradaço. Nossa, mano. E é enorme essa pista. 16 quilômetros. Eu vou... São duas voltas aqui pelo... São duas voltas pela BR, pelo que eu tô vendo. Como se fosse do Need for Speed Underground. Quem lembra daquele circuito do Need for Speed Underground 2? Que era na BR, tá ligado? Igualzinho, mano. Perfeito. Vamos que vamos. Nossa, que show. Será que é a mesma cidade, mano? E a gente não percebeu isso ainda? Ó. A mesma cidade eu acho que não é, não. Mas... Ai, bati. Encostou, mano. Teve nem jeito. Ele era adão, filho. Do nadão. Vamos que vamos. Ó. Só passando de ladinho, filho. Vamos que vamos. Mano, os caras não vão aguentar esse corre aqui, não. Vai, não. O GTR tá bagunçado, galera. Eu vou ganhar essa daqui. Demorou? Vocês estão vendo aqui que essa aqui a gente vai ganhar fácil. Ó. Ó. Ah, moleque. Ó. Eu vou ganhar essa daqui e já volto, hein. É, galera. Eu acho que a gente já tá chegando na chegada aqui. Ó. Mano. Só jogando... Só fatiando e passando, meu irmão. Fatiou, passou daquele modelo. Agora ninguém tá aguentando esse GTR, meu irmão. Eu quero ver se a gente vai conseguir continuar do jeito que tá, tá ligado? Vamos que vamos. A gente não perdeu ficar sem colisão com o veículo. Perdemos uma micharia ali. Vamos aqui abrir outro speed card e partir pro chefão, meu irmão. Exaustão, 18 de velocidade. Não, mas eu vou perder muitas outras coisas. Não compensa. Infelizmente, não compensa. Beleza. Agora a gente abriu a penúltima missão pra gente já encarar o chefe do bagulho aqui. Vamos aqui, então. Deixa eu apertar aqui. Vamos ver o que abriu pra nós. Acabou de abrir aqui, ó. 360, rapaziada. Agora o trem vai ficar mais cabuloso ainda. Vamos tentar aqui. Vamos lá, então. O mais rápido possível. Eu quero terminar esse chefão hoje ainda, meu irmão. Aí sim, hein, mano. Vamos que vamos, mano. Só fatiando e passando, mano. Hashtag fatiou, passou, hein. Vamos que vamos. Ó. Mano, será que o bicho tá com controle bom, mano? Será que o bicho tá controlável? Hã? Dá um liga. Será que o bicho tá controlável? Vamos dar uma ré aqui. Toda vez eu escapo desse negócio. Mano, o bicho tá andando demais. Tá fazendo curva demais. Tá excelente, tá ligado? Vamos que vamos. Uma pasta paralela. 3 mil metros de drift. Eu não vou fazer isso aqui porque, querendo ou não, é um drift, né, mano, que não tem como a gente ficar fazendo. Minha equipe está me decepcionando. Não consegue dar nem conta de um Zé Ninguém. Tá me chamando de um Zé Ninguém, mano. Não, mostrar pra ele que não é assim que funciona não, tiozão. Zé Ninguém? Zé Ninguém é... Rapaz. Você não sabe com quem você tá falando, meu irmão. Eu tô andando é muito. Eu sou o pilô de fuga aqui do asfalto, meu irmão. Vamos que vamos. Vamos atrás desse cara aqui, ó. Tipo 3 mil. Só que ela tá no vacuzinho, ó. Ah, moleque. Pô, mano, é fight show passou, filho. Tem dessa não. Ó. Daquele modelo, galera. Já solta o like aí, mano, se você tá curtindo dessa série. Mano, que... Vamos bater... Vamos tentar bater 2 mil nessa aqui, mano. E essa aqui a gente vai que rebentar esse chefão com GTR e tudo, meu irmão. Mostrar pra eles como é que tá, tá ligado? Que aqui, safado, não atravessa não. Vamos que vamos. Daquele modelo, tiozão. Vamos que vamos. Ó, tranquilidade. Sem usar o nitro, 370 km por hora, suave bright, mil cavalos de potência. Aí sim, mano. O jogo tava trolando a gente. Ou não, que não sei o que, mano. Que vocês não vão ganhar, não, mano. Vai ganhar, mano. Ai, não bate, não. Ui, quase, tiozão, que eu perdi de um controle. Vamos que, mano. Cantando a vitória aqui, né, mano. E quase que... Quase que a gente vai pra vala, meu irmão. Vamos que vamos com tudo. São 25 km nessa daqui, mano. É uma corrida gigantesca. Demorou? Então, eu vou dar aqueles pequenos cortes que você tá ligado que é o mapa inteiro que a gente vai andar aqui agora. 24 km. Daqui a pouco eu volto. Vamos que vá. Galera, já estamos a 7 km aqui do final. Ninguém me ultrapassou até agora. Tamo andando demais, beleza? E, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse GTR tá andando muito, mano. Tá andando muito mesmo. Tá excelente, tá ligado? Só que essa corrida é uma corrida muito grande, mano. Foram 24 km. Então, eu tô quase andando o mapa inteiro. Tá ligado? Então, daqui a pouco a gente acaba ela, mano. Mas enorme, enorme. Andando o mapa quase todinho, mano. Não teve nada de interessante. Por isso que eu não tô mostrando pra vocês. Tô dando aqui esses cortes, beleza? Na hora que eu chegar lá na chegada, eu te falo. Tamo junto. É, galera. Tamo chegando, então, aqui na chegada. Eu acho que agora a gente já vai pegar o chefão. Mano, não deu trabalho nenhum. Mas foi uma das maiores que eu estava. Você tá brincando comigo. A mulher gritou com nós, né? Foi um dos maiores... Foi, mano, a maior corrida que eu já fiz até hoje. 6 minutos e 30 aqui no Need for Speed, né? Muito cabulosa, muito cabulosa. Vamos pegar mais um Speed Cards aqui. Rapidex. 18 de velô, mano. A gente tem aqui também. Tá melhor o nosso. Vamos, então, pegar aqui, beleza? Cumprimos, então, a última missão. A penúltima antes de pegar o Bitela lá. A Bitela, né? Porque eu acho que é uma mulher, se eu não me engano. Vamos lá. É, galera, vocês me desculpem aqui o barulho de furadeira, beleza? É que o vizinho aqui deve estar fazendo alguma coisa. Então vamos, então, para a próxima e última corrida. Demorou, galera? Ó, o recomendado é 380. E a gente tá em level 382, rapaziada. Eu acho que vai dar um racha, hein? Porque o bicho tá invocado, ó. Vamos que vamos, vamos que vamos. Daquele modelo. Telerado. Nossa, mano. Ô, velho. Tá só o caco, olha, mano. Sente o liga. Você tá doido, mano. Vamos que vamos. Vamos de qualquer jeito aqui. É a última agora, Natália. Agora a gente vai pegar a chefoa. O chefão, a chefoa, tá ligado? A presidenta. O presidente. Vamos daquele modelo, galera. Suavidade total. Na quebrada. GTR andando mais do que lasanha. E a gente esqueceu de virar, mano. Tadinho, Lucas. Ué, esse Skyline tá precisando... Tá precisando ver um... Olha como é que tá quebrado, tadinho. Teu dó. Se eu não me engano, a gente vai pegando aqui na BR, mano, agora. Vamos ver com tudo aqui. Vamos embora com tudo. Ah, moleque. Agora é a hora, hein? Agora é a hora que cachorro chora e a mãe não vê, tiozão. Vamos que vamos. Não bate em nenhum veículo e vença a corrida. Batei em nenhum veículo, é muito difícil, galera. Vocês tão ligado que aqui é meio que impossível. E tá vindo aqui com o Pagani. Cabulosão. E vamos que vamos com tudo. Você vai correr com o vencedor do Racha dos Rebeldes. Ô, mano. Pode vir Rebelde, pode vir qualquer tipo de coisa aí, Rebelde. Seja o Michael, quem não quer. Pode vir o que quiser aí, meu irmão. Cantar a musiquinha pra você, Natália. E sou rebelde. Quando não tem um de mar. E sou rebelde. Vai embora. Cadê esse Pagani velho seu aí? Traz o Pagani pra cá, só vamos correr. Você não ligou o Pagani não, Natália? Tadinho, mano, do Pagani dela. Ô, gente. Ai, bati. Tadinho. Toma. Vou buscar, mano. Vou buscar. Relaxa. Ih, filho. GTR aqui tá grosso, meu irmão. GTR tá grosso. Nossa, eu tô batendo mais do que tudo, tiozão. É, a corrida é difícil. Concentração. O Tyler tá mandando a gente ter concentração. Vamos buscar, mano. Vamos buscar. Tá feio, tá feio. Vamos fazer papel de feio aqui não. Vamos atrás, mano. Vamos atrás, galera. Mais um chefão pra nós aí. Vambora. Eu não tenho Pagani de chefão pra mim aqui ainda não. Eu já tô vendo ele aqui já, ó. Já tô vendo ela aqui já, ó. Vamos buscar. Vamos buscar, mano. Você tá doido, mano. Agora o bicho sumiu na braquiária aqui. Eu tinha que... Posso dar mole ela não, mano. Posso dar mole não. Pagani, meu irmão. Ó. Tá cortando o vento tudo aí. Tiozão. Eita, mano. Vamos atrás. Achei que a gente ia ganhar. Tá me dando trabalho a mulher, hein. Acelerar atrás dela aqui. Não tô nem vendo. Eu não tô nem vendo o farol dela mais, Tiozão. Ela tá pequenininha aqui na frente. Vamos atrás. Vou buscar na manha. Vamos buscar na manha. Eu falo vamos buscar na manha, né. E eu sento o nitro. Vou variar. Vou passar ela. Ela nem vai ver, ó. Lixosa. Vamos que vamos, mano. Esse recalcado fica como? Daquele modelo, Tiozão. Vamos que vamos. Aceleradão, mano. Aceleradão. Deu certo. Eu abri muita curva. Não precisava ter aberto isso tudo, não. Só da gente ter passado ela, agora é só cadenciar, mano. Só dar aquela cadenciada. Boa. Ai, mano. E ela tá na cola. Nossa, eu pokei agora, hein. Ela tá no meu vácuo, mano. Eita, rebelde aí. Tá rebeldia total, vendo? Vou dar uma distanciada. Eu acho que ela bateu, hein. Ela bateu, Tiozão. Ela bateu. Aí, eu bati também. Vambora, mas vambora. É aquele modelo. Não pode deixar ela passar, mano. As pampas. Tranquilidade. Vamos na manha. Tem que jogar o que sabe. Como diz o estéreo, né, mano? Tem que jogar o que sabe. Vamos que vamos. Nossa, mano. Aí, deu bom, deu bom, deu bom. Tá arrancando a cerca. Não precisa de cerca, não. Novidade. Vou dar aquele cortezinho aqui, mano, então. Porque a corrida é enorme. Já volto. Galera, tá faltando alguns poucos quilômetros aqui. Um quilômetro e meio pra gente acabar. E a gente vai levar mais um. Vamos ganhar o respeito de mais um chefão aí. Na braquiara, Tiozão. Vamos que vamos com tudo, hein. Ó, tamo já olhando. Já tamo vendo a linha de chegada. Ela não tá vendo mais a gente. E a gente leva, né, mano? Mais uma. De lado, mano. Vamos botar de lado. Uh! Tamo junto, rapaziada. Levamos muito fácil. Vamos ver se a gente desbloqueou alguma coisa. Daquele modelo. Só speed cards. Tranquilão. Dezoito exaustão nitro. Vamos ver se tá melhor do que o nosso. Nunca. Não tá melhor do que o nosso. Nem aqui, nem na China, Tiozão. Vamos lá. Missão cumprida. Natália nova. Do clube do Rebelde, né, mano? Deu um por cento. E a gente abriu aqui agora McLaren. 570S. Abrimos aqui um Viper, mano. Ó, dojão, meu irmão. Abrimos um Viper. Chavosidade. Abrimos um R8. Um R8 V10 Plus. Ixi, suavidade. Tranquilidade. O estoque foi renovado. Ganhamos uma conquista. Que é a conquista dela. E agora, mano, temos o Off-Hold pra ser feito, galera. A gente vai fazer o Off-Hold. Depois que a gente fazer o Off-Hold, a gente vai correr lá nas fugas. Vocês estão ligados que eu não sei se agora a gente zera ou se não. Toda fuga, mano, aqui é imprescindível. Então a gente vai fazer o Off-Hold no próximo episódio, né? Eu vou ter que dar um talento no Fuscão. E depois a gente faz o restante da arrancada. Ô, mano, é mesmo. Tô lembrando. Tô esquecendo a arrancada, galera. Tá. O que eu vou fazer no próximo episódio? Arrancada ou Off-Hold? Arrancada. Ou Off-Hold? Deixa nos comentários, beleza? Lembrando você que vocês não me seguem no Instagram, mano. Corre lá no Instagram. Me siga que eu vou fazer essa enquete lá no Instagram também. Se a gente vai correr Off-Hold ou se a gente vai correr arrancada, beleza? Um abração pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Falou! Fiquem com Deus.